José Marques de Moraes Seu José Marques, o senhor está vindo de que povoado? Do Santa Rita do Massal Santa Rita do Massal, quantos anos o senhor tem? 77 O senhor gostou dessa história de ter vacina disponível com o senhor agora? Estou certefeito Por quê? Porque essa doença está prorricando o mundo todo e nós somos um dos prorricados Aí nós interessa de sair um medicamento que reajude a viver Agora muita gente no interior está esperando que a vacina vá até lá O senhor fez diferente, o senhor veio logo e foi procurar Não corra atrás, na hora que marcar eu já vou levando a data e volto no dia certo Não tem essa história de esperar no interior não? Não, vem de pé, vem de foto, vem montado Vem de moto Vem atrás Parabéns, obrigado pela gentileza